O Lula foi inocentado pela Polícia Federal na investigação sobre a delação do Palocci. É, a Polícia Federal concluiu o inquérito, a notícia saiu hoje, de que a conclusão foi que não há provas do Palocci, não apenas não há provas, como nada do que ele fala se sustenta. Quer dizer, a delação do Palocci é uma coisa completamente inventada. Quem está dizendo isso não sou eu, é a Polícia Federal agora. Quando a delação do Palocci foi tornada pública pelo Sérgio Moro, há seis dias da eleição de 2018, o Jornal Nacional fez uma matéria de 8 minutos e 47 segundos sobre a delação do Palocci. E claro, citando o nome do Lula várias vezes, citando o nome do Haddad, que era o candidato à eleição contra o Bolsonaro várias vezes, e nos dias seguintes, o Jornal Nacional e os outros jornais na Globo, todos continuaram repercutindo a delação do Palocci. A delação do Palocci, que a Vaza Jato mostrou, os procuradores de Curitiba e o juiz Sérgio Moro já tinham conversado a respeito, dizendo que ela não tinha provas, que a delação era, palavras aí de Sérgio Moro, uma expressão que ele adora usar, era um balão vazio, cheio de nada. Então, o Sérgio Moro, sabendo que não tinha provas, tornou a delação pública antes da eleição e manipulou todo o processo eleitoral com a ajuda da Rede Globo. Tem gente, principalmente bolsonaristas, que diz que ah, mas olha, a Globo não queria que o Bolsonaro se elegesse. Não, não, é mentira. A Globo ajudou o Bolsonaro a se eleger. Teve um momento, cerca de duas, três semanas antes do primeiro turno, em que o noticiário da Globo mudou completamente. A Globo percebeu que os candidatos dela, que eram Geraldo Alckmin, Meirelles e talvez algum outro, que os candidatos dela não iam emplacar, e foram apostar tudo no bolsonarismo. Inclusive, o Bolsonaro, na entrevista que ele deu, ele mostrou o Kit Gay, que era fake news, e falou fake news no Jornal Nacional, e não foi desmentido em nenhum momento de 20 minutos de entrevista pelo William Bonner. Nem foi desmentido depois. A Globo demorou dois anos para desmentir o tal do Kit Gay. Dois anos. Foi o que demorou a Globo para desmentir. Então, a Globo esteve do lado do Bolsonaro e a delação do Palocci foi usada para isso. Só que tem uma coisa. O Palocci, muita gente não sabe, isso a Globo não falou, o Palocci recebeu 30 milhões de reais para fazer a delação dele sem provas. Era dinheiro sujo, dinheiro de corrupção, porque ele é um bandido, que a Lava Jato devolveu para ele, quer dizer, a Lava Jato lavou dinheiro para o Palocci, 30 milhões de dinheiro sujo, que viraram dinheiros limpos, dinheiros limpos, dinheiro limpo, nas mãos do Palocci, para delatar o Lula. Agora, que está provado que a delação dele não tinha prova, que não tinha prova nenhuma? Primeira pergunta, vamos tomar os 30 milhões do Palocci, que é dinheiro de crime? Dois, quem esteve envolvido nisso vai ser punido? O senhor Gebrando, do TRF4, um dos três patetas, foi ele quem homologou a delação. E os delegados da Polícia Federal vão ser punidos ou não? Porque são 30 milhões, dinheiro sujo. E aí? Vamos falar mais sobre o assunto, mas antes, um segundinho, você quer ver a casa cair para o Bolsonaro? Você já sabia que a delação do Palocci não tinha provas e que era um balão vazio, cheio de nada, desde o primeiro dia? Um segundinho, curte o vídeo e se inscreve no canal. Agora vamos falar sobre a delação do Palocci. Olha só, o Palocci tentou fechar a delação, primeiro, com os procuradores de Curitiba. O Palocci foi lá, na República de Curitiba, eles fechavam qualquer delação, citou o Lula, eles aceitavam. Citou o Lula, era para eles. Aí o que acontece? O Palocci foi tentar fechar a delação com os procuradores de Curitiba. Ele tentou duas vezes. Nas duas vezes, a delação foi rejeitada. A vazajata até mostrou conversas dos procuradores de Curitiba, dizendo que o problema não era nem só a falta de provas. E aí a Polícia Federal, de Curitiba, foi lá, e mesmo sem provas, fechou a delação com o Palocci, e ainda nos termos da delação, vai assim, o Palocci faz a sua delação, e a gente vai investigar, e você ganha, já direto, você ganha a liberdade, prisão domiciliar, na sua mansão, comprada com dinheiro roubado, e você ainda ganha 30 milhões de dinheiro, que estava bloqueado, que é dinheiro fruto de crimes, vamos voltar para você, olha só, por 30 milhões, e a possibilidade de sair da prisão, o cara delata até a mãe, se ele precisar delatar a mãe, ele delata, a gente sabe disso, e a Lava Jato tem vários exemplos, de pessoas que delataram forçadamente, inclusive o Léo Pinheiro, que delatou o Lula, na hora em que ele estava inventando lá, mentira sobre o Lula, dava para ver a cara de vergonha, do Léo Pinheiro, assim, fica nítida, a cara de vergonha dele, sabendo que estava mentindo, para poder ser solto, e realmente ele foi solto, através daquela mentira, e no caso do Palocci, a Polícia Federal concluiu, e aí, é um relatório que tem uma coisa, esse relatório não aponta, quem são os responsáveis, por um crime, de dar 30 milhões, para um criminoso, de dinheiro sujo, que virou dinheiro limpo, lavaram 30 milhões, o Palocci, todas as investigações, tudo que o Palocci disse, foi desmentido, por todas as testemunhas, inclusive testemunhas, que nem o Palocci, tinha contato, e testemunhas, que não tinham nada, a perder, inclusive tinham a ganhar, politicamente, se confirmassem, a versão do Palocci, mesmo assim, disseram, isso tudo é mentira, isso é mentira, aquilo é mentira, e o Palocci mentiu muito, ganhou 30 milhões, e nesse momento, está no bem bom, rindo da cara, do povo brasileiro, e rindo da cara, do Lula, e do pessoal do PT, que um dia confiou nele, é isso, o que aconteceu, e o Sérgio Moro, usou, a delação do Palocci, como fato, e aí quem diz, nem preciso eu dizer, o STF, na semana atrasada, falaram, o ministro Lewandowski, e o Gilmar Mendes, os dois falaram, tanto um quanto o outro, o Sérgio Moro usou, a delação do Palocci, para interferir, no processo eleitoral, e aí a vítima, não foi o Haddad, a vítima, não foi só o Lula, no caso o Lula, é vítima, porque ele foi preso, mas a vítima, não foi o Haddad, ou o Lula, a vítima principal, a vítima, é o povo brasileiro, o golpe que deram, o golpe foi na Dilma Rousseff, que era presidenta, para tirá-la, para poderem aprovar reformas, só que parte do golpe, era não deixar, que o Lula fosse candidato, porque o Lula candidato, ele ganhava, e ganhava no primeiro turno, de qualquer um, com ou sem fake news, com ou sem robô, o Lula ganhava, e o que acontece, tirando o Lula, do processo eleitoral, o golpe, estava consolidado, só que para garantir, vamos garantir, porque não sabíamos, se o Bolsonaro, ia conseguir ser eleito, ou não, na época não se sabia, que o Bolsonaro, tinha uma rede de distribuição, de fake news, tão poderosa, ninguém sabia disso, aí o que acontece, o Sérgio Moro, aproveitou e deu uma ajudinha, e quando o Sérgio Moro, tornou pública, a delação do Palocci, que ele sabia, que não tinha provas, seis dias antes da eleição, o Sérgio Moro, já havia sido convidado, pelo Paulo Guedes, para ser ministro, da Justiça e Segurança Pública, do Bolsonaro, quem diz não sou eu, o Bebiano, fala que, ele ficou sabendo, que o Moro ia ser ministro, porque o Bebiano, estava sendo cotado, para ser o ministro, da Segurança Pública, ou da Justiça, um dos dois, que o Bolsonaro, queria ter dois ministérios, um Ministério da Justiça, e um da Segurança Pública, o Bebiano, esse é um deles, ele foi informado, pelo Paulo Guedes, faz algumas semanas, eu conversei com o Moro, quando ele, criou esse factóide, para manipular, o processo eleitoral, e para enganar, milhões de brasileiros, o Sérgio Moro, já era, já tinha aceitado, ele já era, aliado do Bolsonaro, já tinha aceitado, ser ministro, quer dizer, o que o Sérgio Moro, fez, foi um crime, porque imagina, quantos milhões de brasileiros, não foram votar, e essa votação, foi a votação, em que teve, a maior abstenção, e o maior número de votos, em branco e nulo, de toda a história, do processo eleitoral, para, pelo menos, as eleições presidenciais, do Brasil, é por quê? Porque muita gente, não queria votar no PT, porque o PT é corrupto, o PT é isso, o PT é daquilo, e não queria também, votar no Bolsonaro, por motivos óbvios, mas muita gente, talvez, votasse no PT, mas logo antes da eleição, veio uma delação nova, contra o Lula, feita do Palocci, que era um ex-aliado do PT, quer dizer, olha só, o amigo do Lula, está delatando, era uma coisa forte na época, muito forte, eu vou fazer um vídeo aqui, comenta se você quer, tratando a delação, do Dário Messer, contra a Globo, do mesmo jeitinho, que a Globo tratou, a delação do Palocci, contra o Lula, assim, já criminalizando, até porque a Globo, de crime a Globo entende, né? Então, comenta se você quer, aproveita, curte o vídeo, e se inscreve no canal. Falou.